Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje trago-vos o meu top 5 de batons líquidos mate. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, se ainda não fizeram, dar o like no vídeo, se realmente gostarem e seguir-me também pelo Instagram. Então, em mais uma edição de top 5 aqui no canal, hoje trago-vos então o meu top 5 de batons líquidos mate. Vocês sabem que eu sou fã de batons líquidos mate, eu tenho toda uma coleção e hoje quis-vos trazer as minhas 5 marcas ou 5 tipos de batons líquidos mate favoritos, que há de tudo um pouco e acho que de todos os preços, porque por acaso não há assim nenhum muito caro, portanto eu acho que estou bem nesse sentido. Por isso vamos lá passar para esta seleção e eu vou sofrer um pouco, porque eu vou estar a testar estes batons para vos mostrar como é que eles se comportam nos lábios. Portanto vamos dizer adeus aos meus lábios hidratados e carnudos, porque eles daqui a bocadinho não vão estar neste estado. Em 5º lugar temos o Super Stay Matte Ink da Maybelline. Eu vou ser honesta, inicialmente estes batons não conquistaram, mas depois de perceber como é que os devia aplicar, aí sim passei a gostar e muito. Estes aqui são uma fórmula um bocadinho diferente, porque parece que não seca, mas se vocês derem um segundo, eles realmente secam e bem e não saem do sítio. E realmente são um bocadinho difíceis de tirar depois. Mas isso é o que faz com que um batom líquido mal seja bom, portanto é bom. Esta cor que eu tenho é das novas que saíram, que é a cor 70 Amazonian, que é assim um nude mais escuro que eu acho lindo. Também tenho outras cores, tenho várias aqui. Por acaso tenho aqui ao meu lado esta, que é um laranja assim mais forte, que se chama 25, que é o Herring. Mas depois fiquei a conhecer estes quando fui à Olinda com o Makeup e abaixonei-me. Portanto, vamos lá colocar isto nos lábios. Desejamos sorte. O aplicador é bastante jeitoso, porque tem assim uma ponta assim mais pontiaguda, que dá para chegar às arestas muito jeitosas. E tem um cheiro ótimo. Isto cheira... é baunilha, qualquer coisa. É um cheiro muito agradável de ter. Por acaso gosto muito. Ele fica super bonito nos lábios. E o truque para este é deixar secar assim. É aplicar o batom e esperar um bocadinho para que ele seque e fique selado na vossa boca. E depois aí sim podem crer que ele não sai de sítio. Mas acho que é uma cor muito, muito bonita mesmo. Eu não quero deixar secar a 100% porque depois vai ser um pesadelo tirar isto da boca. Portanto, por motivos científicos, vocês vão-me perdoar e eu vou retirar já isto. Vamos lá então passar para o quarto. Tenho aqui Super Matte Liquid Lipstick da Primark. Este aqui não só é super barato. Como realmente eles têm cores muito, muito giras nesta gama aqui. Eu já fiz um vídeo sobre estes batons aqui no canal. Podem procurar algures. Acho que é um... será que vale a pena, se não me engano. em que eu testo esta nova gama de batons deles. E eles realmente fazem o que dizem. Fica super matte, não sai da boca e não craquela muito. E para além disso é super acessível. Portanto, é das coisas boas. E obviamente, novamente, todas estas coisas vão estar à volta dos mesmos nudes. Porque, you know me, eu gosto dos nudes. Por isso, vamos lá aplicar isto para vos mostrar como é que fica. E o aplicador também dá muito jeito para aplicar o batom. Como podem ver, ele é super pigmentado. Fica mesmo, mesmo bonito nos lábios. Então, a seguir, temos da H&M os Velvet Lip Cream. Eu gosto mesmo muito destes. Estes são daqueles que podem secar um bocadinho os lábios. Estes realmente secam um bocadinho mais. Mas, são tão bonitos que eu não consigo resistir. A sério, eu às vezes prefiro ceder o facto de secar os meus lábios para poder ter um batom bonito. Esta cor é mesmo, mesmo muito gira. Eu comprei quando fui fazer recentemente o haul da H&M para a H&M Week. E esta é a cor que se chama Sunstone. Fica muito bonito nos lábios. E eu às vezes uso esta cor juntamente com um gloss também que comprei lá. Ai, a sério, que combinação brutal. O aplicador também dá imenso jeito. Porque é assim mais curvado. Portanto, ele abraça os lábios de uma forma muito boa. E aplica-se super bem. Portanto, conseguimos chegar àqueles cantinhos também. Se há coisa que eu gosto é quando um batom tem pigmentação à primeira. A sério, todos estes têm. Todos estes têm isso. Então, em segundo lugar temos... Isto agora é mesmo o meu top 2. E é o que eu tenho na minha zona de maquilhagem que eu guardo tudo aquilo que eu uso mais frequentemente. Eu tenho estes batons e os batons que estão em primeiro lugar. São os que eu uso sempre, sempre, sempre. Estou sempre a usar estes batons. Quando eu não encontro neles uma cor que eu queira, que é um bocadinho raro, aí sim vou para este terceiro, quarto e quinto. Mas, por norma, quando eu estou a usar um batom líquido mate, é este que eu vou usar. Então, em segundo lugar temos, da Quindice Pernice, os batons líquidos mate. São realmente os meus batons favoritos para utilizar. Este aqui, curiosamente, foi o que eu usei no meu casamento. Aliás, eu usei uma mistura de dois. Este é o Marron Lee e eu usei outro que eu já não me lembro. Que é um bocadinho mais escuro e a combinação ficou só linda mesmo, maravilhosa. Portanto, para eu ter usado no meu casamento, dir-vos alguma coisa sobre o qual eu gosto destes batons. E a durabilidade deles também. Eles secam um bocadinho, não muito, eu não acho que eles sequem muito, mas secam realmente um bocadinho. Mas não é o suficiente para eu ficar chateada com o assunto. E eles ficam nos lábios durante imenso tempo. E, à medida que o dia vai passando, se o batom se for desgastante, ele fala uniformemente. Portanto, não é uma coisa que de repente tem tipo uma falha de batom num sítio e tem batom no outro. Portanto, este aqui é daqueles que eu acho que usa bem ao longo do dia. A cor que eu tenho aqui era o que eu estava a dizer, chama-se Marron Lee. E é uma cor muito bonita mesmo. E também tem uma coisa engraçada que é a própria da textura. Sai já meio seco, parece um bocado uma mousse quando vocês aplicam. Deixam secar um bocadinho e ele, dali, não sai. A sério, este batom eu adoro. Eu só quero sair. Posso sair assim, já posso acabar aqui. Posso terminar o vídeo, se achar. Mas não, tenho que mostrar o que está em primeiro lugar. Portanto, vamos lá retirar este e vamos para o primeiro lugar. Em primeiro lugar. Por acaso, não tenho aqui o meu favorito dos meus favoritos. Onde é que está o meu favorito dos favoritos? Acho que está numa mala aluguras na sala, mas eu não quero estar a acordar o João. Portanto, vai este que também fica bem com a camisola. Temos os batons líquidos mate da NABLA. Estes, para mim, sem dúvida, são os melhores batons líquidos mate que existem. Porque são muito confortáveis. Não secam os lábios. Não saem. Não transferem. Têm cores lindas. Eles têm uma coleção de cores enorme. E eu tenho uma grande parte dela. Porque pronto, tem de ser. E eu tenho ali, tenho praticamente todos os batons que existem desta coleção. Eu tenho. E eu adoro. A sério, adoro, adoro, adoro. Os mates, os metálicos. Opa! Experimentem. A sério, experimentem. Porque é mesmo daquelas marcas que eu, para além de gostar da marca em si, os produtos são excelentes em todas as áreas e estes são dos melhores que eles têm. Então, é. E eu nem precisei de ir buscar mais. Esta cor chama-se Kernel. A minha favorita chama-se Rituals. Muitas vezes, quando eu estou a usar um batom líquido mate assim mais nuda, castanhado, é isso que eu estou a usar. Muitas de vocês perguntam-me sempre e eu vou sempre lá responder. Porque é o meu batom favorito, mesmo a sério favorito de momento. É o batom líquido mate deles, que é de uma coleção de Natal, se não me engano. É um que tem umas estrelinhas que se chama Rituals, que é lindo de morrer. Mas este também é maravilhoso. Quer dizer, qualquer uma das coisas é maravilhosa. Portanto, também serve para vos mostrar como é que ele fica. Ele não transfere. Ele não sai. Ele é chato para tirar, porque ele não sai, não é? Mas fica tão confortável nos lábios. A sério, estes batons são mesmo os meus favoritos. Topo do topo, que está lá em cima, são estes. E pronto, com isto temos aqui o meu top 5 de batons líquidos mate. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui nos comentários se vocês têm o vosso favorito, qual é que é. Eu talvez não conheça. É sempre bem-vindo para a minha coleção mais batons líquidos mate, que sejam bons. Antes de irem embora, por favor, subscrevam o canal se ainda não tiverem feito. Deem um like no vídeo, se realmente tiverem gostado. E sigam-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho